Olá a todos, muito bom dia. Voltamos hoje com outro vídeo falando como devemos evitar as doenças das galinhas. E hoje nós vamos falar mais especificamente das vacinas, que tem grande importância, grande relevância para a gente prevenir as doenças das nossas aves. Então, por que nós devemos vacinar? Muitas vezes a vacina é vista apenas como um custo e realmente ela tem um custo relevante, pode ter um impacto significativo, principalmente quando a gente fala de pequenas criações. Até porque a maioria dos produtores pequenos tem uma quantidade de galinhas pequenas, então a gente tem criador com 50, 40, 90 aves. E quando a gente vai comprar as vacinas, os menores frascos, a menor quantidade de doses que a gente acha, é em torno de 100 doses. Isso quando encontra. As mais fáceis de encontrar são mil doses, duas mil doses. Então a gente tem um fator aí, um valor relevante e que não vai ser aproveitado toda aquela quantidade para as nossas aves. Então fica realmente um custo que o criador fica se perguntando se deve fazer. Mas eu garanto a vocês que deve sim fazer esse custo, porque é como se fosse um investimento. Vou tentar traduzir isso aqui de uma maneira mais fácil. Quando a gente compra um carro, uma das primeiras coisas que a gente faz é colocar um seguro no veículo. Por que? Caso venha a acontecer alguma coisa, a gente tem aquele valor que a gente pagou lá do seguro garantido. E aí tem seguros melhores, seguros piores, tem uns que cobre o valor todo do carro, tem outros que só cobre uma parte, tem um que cobre espelho, tem um que cobre para-brisa, farol, para-choque, etc. Então tem uns seguros mais completos que outros, carro reserva e por aí vai. E quando a gente tem um problema, então o seguro cobre aquele problema que a gente teve. Às vezes a gente faz o seguro, passa o ano e não tem nenhum acidente. E a gente não fica se reclamando, ô meu Deus, devia ter tido um acidente que era para eu usar o meu seguro. Não, a gente não fica se lamentando de não ter usado o seguro. Pelo contrário, a gente agradece a Deus porque não teve nenhum problema com a gente aquele ano. Um acidente mais grave que tenha necessidade de utilizar o seguro, ou mesmo não aconteceu nada. Mas se a gente não tem o seguro e acontece alguma coisa, aí a gente fica se lamentando. Ô rapaz, por que eu não fiz aquele seguro? Custava só R$1.500, R$2.000, hoje eu estou com prejuízo aqui no meu carro de R$60.000, R$70.000, porque eu não fiz o seguro, eu perdi esse valor todo. Então com a nossa criação é parecido. Se a gente fez a vacinação, a gente nem sabe às vezes se teve aquele desafio sanitário. As aves passam ali ao longo do tempo sem apresentar a doença. Mas se a gente não faz a aplicação da vacina, se a gente não faz esse seguro, aí a gente pode ter realmente um problema ali naquele ano que pode até tirar a gente da atividade. Nós temos aí cepas muito patogênicas de determinados agentes que causam as doenças, que podem realmente matar aí 98% das aves. Então você tem um rebanho de 100 aves, você fica com duas. Então realmente tira você da atividade. E temos outras doenças que tem uma patogenicidade menor, mas que impacta diretamente na produtividade das aves. E como a gente falou na aula anterior, vai impactar também na rentabilidade do meu sistema. Então a gente tem que fazer a vacina. Essa vacina, ela vai dar uma proteção contra determinadas doenças. Então a gente tem que entender que a vacina, ela é específica para aquela doença. Então eu comprei, por exemplo, a vacina de Newcastle. A vacina vai proteger contra a doença de Newcastle. A gente tem aquelas aves com uma proteção, uma defesa contra essa doença. Ela é uma proteção específica. E às vezes os criadores querem aplicar uma única vacina, achando que ela vai proteger contra todas as doenças. E não é bem assim. Da mesma forma também que ela não tem um outro efeito do ponto de vista de produtividade. Eu já vi criador falar assim, olha eu apliquei aquela vacina, as aves estão até mais bonitas, estão mais gordas, estão mais fortes. Mas não tem esse efeito. Infelizmente não tem. Ela só tem o efeito de proteção contra uma doença específica. Então se a gente tem conhecimento de determinadas doenças que ocorrem na região, a gente tem que procurar a vacina específica contra aquelas doenças que comumente ocorrem para a gente não ter essa doença ocorrendo no nosso rebanto. E o que é uma vacina? O que consiste em uma vacina? A vacina é a gente apresentar um agente patogênico, a gente apresentar o causador de uma doença para os animais ou para nós seres humanos. E nós produzimos, combatemos, já temos um conhecimento do ponto de vista imunológico, ou seja, o nosso próprio organismo vai produzir uma defesa contra aquela doença que a gente está conhecendo. É o chamado antígeno anticorpo. Então no caso, o antígeno vai ser a apresentação da doença e o nosso organismo vai produzir um anticorpo, que é justamente uma proteção. Então se a gente aplica uma vacina e essa apresentação da doença pode ser feita de diversas formas. Então se a gente já conhece aquela doença, o nosso organismo já tem condição de combater aquela doença, ter uma resposta imune contra aquela doença. Nem sempre essa resposta é 100%. Raramente você vai ter uma resposta dessa. Porque depende de vários fatores, como a própria qualidade da vacina, como o estado daquela ave, o estado fisiológico daquela ave. Pode depender da forma de armazenamento, se foi mal acondicionada, isso vai piorar o efeito. Vai depender também da forma da aplicação, se ela foi bem feita ou não. Então a gente tem que seguir o máximo possível, fazer as coisas direitinho para a gente ter um efeito melhor. E assim a gente ter um resultado melhor, justamente no combate a essas doenças que ocorrem na região. E aí uma coisa que eu quero esclarecer, que tem muita confusão também, é achar que qualquer coisa que a gente aplica no animal, a gente pode chamar de vacina. Tem uma grande confusão justamente quando a gente fala de remédios injetáveis, medicamentos injetáveis. E aí o criador já quer chamar de vacina. E não é, muitas vezes é um remédio de verme, é algum outro, é um antibiótico, alguma outra medicação. Porque a vacina, para você poder chamar de vacina, ela tem que produzir esse efeito de resposta do organismo contra a doença de maneira prévia. Quando eu estou tratando uma doença, aí eu já não chamo de vacina, é um remédio, uma medicação. Ah, professor, mas você está dizendo isso aí e o meu primo foi mordido por um cachorro e aí foi correr lá para tomar a vacina para não ter raiva. Sim, mas a doença ainda não se estabeleceu. Então a gente também está atuando de maneira preventiva para não vir a desencadear a doença. E vocês sabem, raiva, por exemplo, é a doença que não tem cura. Você tem que agir de maneira rápida, intervir aí de maneira rápida para não perder aquele ser humano no caso. Como a gente falou que é uma proteção específica, você tem que ir atrás daquelas doenças que têm maior ocorrência na região. Ah, mas eu sou um produtor novo, eu não sei quais são essas doenças. Ou então eu já crio há muito tempo, mas não sei que doença é aquela. Então você tem que buscar junto aos órgãos de defesa agropecuária. Por exemplo, aqui no Piauí é a ADAP, a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí. Mas nós temos, por exemplo, em Pernambuco a Adagro, nós temos na Bahia a Adab, nós temos no Ceará a Adagre, no Maranhão a Aged. E eles têm os veterinários lá que sabem dizer, eles fazem levantamentos epidemiológicos e eles fazem investigações em relação às doenças de notificação. Então eles sabem dizer mais ou menos quais são aquelas doenças que ocorrem em cada região. Ou então você procura um veterinário experiente da região e pergunta para ele, ó, eu estou criando aqui, eu sou do interior do município tal, quais são as vacinas que eu devo fazer aqui nos meus animais para que eu não tenha o risco de perder minha produção. E aí você vai ter a proteção contra aquelas doenças que têm ocorrência na região. Então são essas vacinas que vocês devem fazer. E aí tem uma outra pergunta que me fazem muito. Ah, eu comprei os pintinhos lá na Casa Agropecuária e não sei se eles já foram vacinados. E agora? Eu devo fazer todas as vacinas? Eu não devo fazer nenhuma? O que que eu faço? Então o que que eu aconselho a vocês procurarem? Lá na Casa Agropecuária que vocês compraram os animais, essas aves para chegar lá, elas têm que ser acompanhadas da guia de trânsito animal, a famosa GTA. Então lá nessa GTA, ela deve constar todo o estado sanitário prévio à emissão do documento. Então se aquela granja realizou as vacinações, ela vai informar lá na guia de trânsito quais foram essas vacinas que foram aplicadas. Então você pede para o proprietário ou para o atendente lá, eu quero a guia de trânsito animal aqui que chegaram esses pintinhos. E lá vai ter um campo que tem dizendo as vacinas. Então você, dessas vacinas que você já viu que foram aplicadas, ou você faz o calendário complementar, ou você às vezes nem precisa mais realizar aquelas vacinas, vai depender da doença. Ou você evita de fazer dentro de um prazo muito curto, porque tem vacinas que se você fizer num período muito curto, você de vez beneficiar o sistema do animal, você vai causar um problema sanitário. Então é interessante que você conheça o status sanitário desses animais que você adquiriu. Quais são as vacinas interessantes para a gente aplicar em aves caipiras? Primeiramente, tem uma vacina que eu digo que não é nem interessante. Ela realmente é obrigatória. Você tem que aplicar por força de lei. Então se você produz os pintinhos, se você faz a incubação, você pega os ovos, coloca para chocar, e depois você comercializa aquele pintinho, ou mesmo você faz para você, você faz essa incubação para ter os animais para você, você deve aplicar a vacina de Mareque. Então essa é obrigatória e tem fiscalização nesse sentido, tanto do MAPA quanto da Agência de Defesa Agropecuária, que inclusive só libera incubatório se tiver dentro de toda a legislação que garanta a sanidade desses animais. Então essa você não tem escolha, você tem que fazer. Mas de acordo com a norma técnica da ABNT, recomenda-se para aves caipiras a vacinação contra coxidiose, tanto para aves de postura quanto de corte. E já a outra norma técnica, a 16389, ela recomenda para as aves de corte pelo menos a vacinação de Newcastle. Então isso é uma recomendação de uma norma técnica, ela não tem força de lei ainda, mas futuramente pode ser que utilize-se essa norma para impor uma lei do tipo de tornar obrigatório, como a Mareque, por exemplo. Quais são outras vacinas que são interessantes que a gente faça, pelo menos aqui no Piauí? Então, gente, aqui não vai ser uma coisa assim... Esse calendáriozinho que eu vou apresentar, ele não vai funcionar no Brasil todo. Da mesma forma que mesmo aqui no Piauí pode ter regiões que a gente não tenha necessidade de fazer uma ou outra dessas vacinas ou que tenha necessidade de fazer outras. Então isso aqui é só um calendário básico. Pode ser que você tenha que fazer uma cobertura vacinal maior aí no seu rebanho. E outra coisa, às vezes a pessoa pensa, ah, mas é porque eu crio galinha caipira. Elas têm uma rusticidade maior. Tem, verdade, elas são mais resistentes do que os frangos de granja, os frangos comerciais. Mas elas não são imortais, elas não são totalmente imunes contra as doenças. Então você também, não é porque galinha caipira você não deve vacinar, você também deve vacinar. Então são só algumas doenças aqui que eu julgo mais importantes. Mas de acordo com outros veterinários de cada região, pode ser que tenha outras que vocês devam fazer. Então, neocastro ou mal de roda é muito interessante fazer, bolba aviária, bronquite infecciosa, coriza e gumboro, que é o mal da bursa. Então são interessantes de se fazer aqui no Piauí, essas vacinas. Como que faz? Como é o calendário para aplicar essas vacinas? Então aquela primeira que a gente já falou, maré, que ela é obrigatória, então você tem que fazer. Pode ser feita ainda em ovo, quando está pertinho de nascer ou com um dia de vida. Geralmente a aplicação é subcutânea. A bolba aviária, neocastro e gumboro, você pode fazer com um dia de vida. E aí existem diversas formas de aplicação. A bolba aviária, primeiro você faz a forma suave dela, e depois com 7 ou 21 dias você faz a aplicação da bolba forte. Ela é através da perfuração da membrana da asa ou na face interna da coxa. Ela vem em uma agulhinha, um aparelhozinho para você fazer essa penetração da membrana. Se não vier, você pode utilizar uma agulha estéreo. Já a vacina de Neocastro, existem várias formas de aplicação. Ela pode se ocular pela água de bebida, forma nasal, spray. Também a de gumboro, ocular, água de bebida, nasal. Tem várias formas de aplicação. E a de Neocastro, ela é feita com o primeiro dia e depois no sétimo ou décimo quarto dia. E fica revacinando a cada 3, 4 meses aqueles animais de produção que você vai ficar com muito tempo com eles aí no rebanho. E a de gumboro, você faz no ovo ou no primeiro dia, 14 dias e 70 dias. Outras doenças importantes, a brompite aviária, você faz a primeira dose com 10 a 14 dias. Segunda dose com 16 semanas e fica revacinando a cada 6 meses. Pode ter várias formas de aplicação, ocular, água de bebida, nasal. E a coriza aviária, você faz com 35 dias e faz o reforço com 35 dias após a primeira. Geralmente a forma de aplicação é subcutânea ou intramuscular. Então vocês prestam atenção que se você for fazer exatinho, como diz lá no rótulo, vai ficar vários dias de aplicação. Mas tem umas que vocês podem tentar fazer concomitantemente, fazer junto, que não vai ter problema nenhum. Então essas que tem os dias próximos, você pode juntar e fazer no mesmo dia. E aí essas que tem os dias mais realmente distantes, aí você vai ter que fazer mais uma aplicação, vai ter que ter esse trabalho outro dia. Mas não tem problema nenhum, essas que são próximos dos dias, você juntar. Se tiver dúvida, aí você tem que procurar o veterinário da região, até para não ter um problema no momento da aplicação. Cada vacina dessa, ela tem a formazinha dela de fazer direitinho. Então você ou tem que ler o rótulo lá do fabricante, ou pedir a orientação do veterinário para fazer direitinho. Porque se for mal feito, você não vai ter o efeito desejado, não vai ter aquela proteção necessária para você garantir que os seus animais vão estar aí com a proteção contra aquelas doenças que a gente comentou e que a gente está citando aqui das vacinas. Então por hoje era só. Se você gostou desse vídeo, aí se inscreva. Não esquece de dar o joinha e compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.